Olá, tudo bem? Me chamo Gabriela Sadovski, tenho 22 anos e sou bolsista do curso de administração pública da FGV de São Paulo. Eu cresci em Itaquera, na periferia de São Paulo, e eu via muitas pessoas que não tinham oportunidade de acessar estudos. E antes de entrar na GV, eu era uma dessas pessoas também. A GV foi a primeira oportunidade de ter educação de qualidade que eu consegui na minha vida. Isso transformou completamente o jeito que eu vi o mundo e depois as coisas que eu consegui alcançar. Na GV, eu fiz parte da consultoria júnior pública, fui consultora e depois ser presidente. Além de ter participado de diversas outras entidades, ter feito pesquisas acadêmicas e agora estar fazendo um intercâmbio aqui em Budapeste. No geral, eu costumo dizer que a educação transforma muito vidas e eu fui uma das pessoas impactadas por isso. Além de participar e ser estudante do curso de administração pública, eu também produzo conteúdo para a internet falando sobre educação e oportunidades. E também o meu maior foco da minha carreira é continuar impactando a vida das pessoas por meio da educação no setor público. E nada disso teria sido possível se eu não tivesse pessoas que tivessem acreditado em mim lá no começo para me fornecer essa bolsa de estudos e ainda mais se não tivesse recursos financeiros para fazer isso. Hoje em dia eu vejo que ter feito GV me permitiu voltar a sonhar sonhos que foram tirados tanto de mim quanto da minha família. Então, por isso, para você que está aqui assistindo esse vídeo, eu queria muito pedir essa doação para que a gente consiga impactar diversas outras pessoas, para que a gente consiga criar várias e várias, várias Gabrielis que, assim como eu, vão conseguir transformar sua vida para o meio da educação. Muito obrigado, espero que você consiga sentir um pouco da minha sensação que foi participar dessa graduação incrível e nos vemos. Tchau, tchau!